Ei, Rodrigues ST Eu que sonhei um dia em ter uma nave linda Mas quem diria, e olha onde nóis chegou Eu vou pegar, desentocar minha naveira Sair e cortar de giro na cara de quem um dia duvidou É que os menores do movimento tá crescendo As beat tá jogando no talento, no talento É que agora me vai passando na bichuda E talvez se pergunta por que tua filha tá comigo na garupa E nem vão entender o porquê só vão me ver crescer E os boy hoje paga pau E as Barbie com nós na garupa cortando de fuga E a VT perdeu no sinal Refuga com elas As faixas rosas na garupa Refuga com elas Refuga com elas As faixas rosas na garupa Refuga com elas Doutor vai me parar Porque tô curtindo o lazer e o doc Já tá na mão A naveira quitada no nome A cor da minha pele Te chama atenção, atenção Refuga com elas Refuga com elas As faixas rosas na garupa Refuga com elas Refuga com elas As faixas rosas na garupa Refuga com elas Rodrigues S.T. As faixas rosas na garupa Osgoros na garupa As faixas rosas na garupa